Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje um vídeo muito louco, rapaziada É o seguinte, ontem vocês viram aí o Playhard e o Nery Colocaram um vídeo a respeito de um podcast que o Clash Royale fez no seu canal Falando sobre algumas cartas, acho que foram 8 ou 9 cartas Que eles criaram e acabaram cancelando, matando elas Não utilizando no Clash Royale, pelo menos por enquanto Porque elas ficaram muito apelonas Essas cartas, segundo eles, seriam para entrar nas atualizações Nas próximas atualizações, mas acabaram não vindo, cara Mas eles não colocaram imagens Era somente ali um podcast, então não tínhamos uma ideia A gente ficou imaginando como seriam essas imagens Mas hoje você vai conhecer O Clash Royale divulgou imagens de 4 cartas Que eles criaram e mataram ao mesmo tempo Nesses desenvolvimentos Então os artistas e os desenvolvedores criaram estas cartas, galera A primeira carta é a Mega P.E.K.K.A. Ao contrário do que a gente imaginava Pensando que seria uma P.E.K.K.A gigante Como até a gente já viu no Clash of Clans em alguns momentos Ela seria basicamente quase que uma P.E.K.K.A Em cima de um tanque Ela teria as pernas dela, não seriam pernas Seriam como se fosse um tanque de guerra E aí tem até um 2X ali Não sei se é duas vezes maior na frente Ou se é duas vezes mais rápida E atrás tinha tipo aquele negócio de dar corda Então seria basicamente Eu penso que seria algo bem mais mecânico Algo bem robotizado Essa Mega P.E.K.K.A Na verdade E aí, pelo que a gente entendeu Ela ficaria desse jeito Com uma puta de uma espada gigante Muito louca E cara, imagina o tamanho dessa Mega P.E.K.K.A Inacreditável, cara Imagina isso daí numa arena E pelo que eles falaram Ficou realmente muito selvagem Nas palavras deles A outra carta Que a segunda carta Que eles vazaram a imagem Foi a carta do Fantasma Isso mesmo Teríamos um fantasma No Clash Royale Esse fantasma aí Seria basicamente ali Aquele véu branco, né E aí teria no pescoço dele Uma corrente pendurada E tinham aquelas bolas de ferro, né No chão Pra ele não sair Não escapar Alguma coisa assim E aí a força de ataque dele Seria pegar essa corrente E atacar a bola de ferro Nos adversários Pra combatê-los Você vê ali, ó A imagem dele Com a bola de ferro na mão A bola de ferro Sendo arremessada por ele É óbvio que pela distância Da corrente, claro Mas imagina que louco Um fantasma No Clash Royale, Garela Que louco, mano Que louco A terceira carta Seria o Cavalo de Troia Basicamente aí pelo nome E até o Nery explicou muito bem Seria um cavalo E aí você Colocaria ele na tela Ele atravessaria Pra outra parte da arena E na hora que ele abrisse Seria uma surpresa O que sairia de dentro Nesse caso ali Naquela imagem do lado Aparece um Goblin ali Você vê ali um Goblin Então, pelas palavras Até do que eles falaram Seria meio que um mistério Era o que saia de dentro Se poderia sair Goblins Mago elétrico Cara, gigante Qualquer coisa Poderia sair de lá de dentro Mas a ideia seria muito louca Mas imagina que apelão Você coloca um desse E coloca um tanque Cara, dá pra você combar De uma forma alucinante Esse Cavalo de Troia Também não foi pra frente Né, galera A última carta Que eles também divulgaram Imagens Ontem Foi o Bárbaro O lançador de bárbaros Mas basicamente Seria isso, né Seria basicamente Um morteiro Em cima de uma cabana De bárbaros E aí esse morteiro Arremessava um bárbaro De tantos em tantos segundos Imagina Um bárbaro que tem Muita vida E aí sendo arremessado Por uma cabana De bárbaros Lá do outro lado da arena Como se fosse um Barril de Goblins Cara Daria pra fazer Muito combo Cara Mas eu acho Seria realmente Muito apelão Ou nas palavras deles Muito selvagem Pro Clash Royale Mas lembrando Que todas essas cartas Que eles trouxeram Aí nesse podcast Estão Pelo menos Estiveram em algum momento Na cabeça deles Pode ser que em algum momento Elas venham Melhoradas Modificadas Ou por algum desafio A gente não sabe Mas se passou por eles Em algum momento Acho que vale a pena A gente ficar de olho Porque em algum momento Pode ser que venha Alguma coisa De repente Próxima a isso Né galera Então foram essas As quatro imagens Das nove cartas Que eles liberaram Ali no podcast Falando a respeito Dessas cartas Que eles não trouxeram Tem algumas outras cartas Também Como o monstro de elixir E aí Pode ser que em algum momento Eles também Liberem o esboço Das imagens Dessas tropas Desses feitiços E etc Tem até um portal Cara Que é animal De apelão Mas é isso daí Eu vou ficar de olho aqui Se aparecer alguma imagem Se eles liberarem Alguma imagem Eu trago pra vocês Aqui no Clash Royale Galera Então é o seguinte Se você curtiu esse vídeo Se você tá alucinado Aí Pra ver outras imagens Das cartas não liberadas Não colocadas no jogo Pelo Clash Royale Lembrando que isso é oficial Essas imagens são oficiais Eu vou deixar o link Da publicação do Clash Royale Aqui embaixo Eles colocaram lá no Reddit Então Se você quiser acompanhar Um pouco mais A respeito dessa publicação Tá aqui embaixo O link na descrição Não esquece de deixar seu like E se você curtiu esse vídeo Clica aí embaixo Pra se inscrever E galera É o seguinte Sexta-feira Teremos um desafio De 10 mil gemas Aqui no canal Em live Galera Então Se inscreva Clica aqui Se inscreve no canal Pra você participar Desta live Beleza? Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo E comenta aqui embaixo Qual das tropas Você achou Que deveria ter vindo Para o Clash Royale Mesmo sendo apelona Galera Muito louca as tropas Espero que vocês curtam Tamo junto Um abraço Fui!